notícias, eu quero que você pare tudo que tá fazendo e preste atenção porque eu tenho um recado e um convite pra te fazer amanhã, mas eu já vou te dar essa dica hoje, com a ajuda dela, vem pra cá minha amiga Grace, bom dia bom dia Anny, é isso mesmo, para tudo que você tá fazendo isso mesmo, olha só, na ótica black chegou muita novidade pra você, viu, novidade de armações, modelos variados, cores tem linha light, linha premium de grife, óculos pra família toda, infantil, óculos de sol e joga aqui na tela a produção que amanhã, viu, anota aí, amanhã, nessa sexta-feira, dia 12, vai ter a mega promoção na ótica black, tudo com 50%, viu Anny de verdade, metade do preço, se você chegar lá, você pode fazer inclusive o seu óculos completo, óculos de grau, óculos de sol você faz o seu exame, quanto é que deu a conta, Grace? Deu 500 reais, só vai pagar 250, agora é só amanhã na sexta-feira, viu, então já corre, já se programa QR Code aqui na tela, né, pra você já mandar sua mensagem agora e já dizer, oi família Blaise, amanhã tô chegando por aí, tô precisando desse óculos, quero fazer essa consulta, como é que eu faço? Já fala com eles no WhatsApp, né Grace? Exatamente, a mega promoção do Dia dos Pais, se você tava procurando um presente pro seu papai, então você encontrou, viu, que o óculos de sol também vai tá 50% de desconto, se tiver 100 reais na armação, você só vai pagar 50, se tiver 60, só vai pagar 30, é 50% de desconto, de verdade, e a gente fica aqui, gente, bem localizado no centro de João Pessoa, aqui na Lagoa, Parque Solão de Lucena, ao lado da banca de revista Vina Delmar, pode apontar aí a tela do seu celular, pro QR Code, anotar o nosso WhatsApp, é o 98744-3183, 98744-3183, e o melhor de tudo, além de ter essa mega promoção amanhã dos 50%, a ótica blaze vai preparar um mega café da manhã pra você, com a presença dessa maravilhosa eu vou falar o Samuca Duarte vai tá lá, o Bruno Pereira, o mega café da manhã, minha gente ela também vai tá lá eu também vou estar lá, então além de você economizar, pagar apenas 50%, vai tomar um mega café da manhã com a gente e conhecer a gente, a família da ótica blaze, manda o WhatsApp, garante aí, e mais, temos estacionamento grátis, viu Ani? só você entrar em contato no WhatsApp, amanhã, eu, a Grace, toda a família da ótica blaze, vamos esperar vocês pra tomar esse café da manhã, e você vai fazer todo o seu óculos, pagar só a metade do preço, mas é só nessa sexta-feira somente amanhã é 50% de desconto, viu? É pra atorar no meu irmão, o Micael e esses lá, ó, tá ficando maluco, metas do preço, então, corre amanhã pra ótica blaze e não perde tempo, que é a hora de renovar os óculos e dar o presente do papai agora, somente na ótica blaze Obrigada, Grace, até amanhã na ótica blaze, meu povo, 7h22, vou mais uma vez pedir a atenção de vocês, porque é o seguinte, a gente tá vivendo um tempo difícil pra todo mundo, né? Mas existem pessoas que vivem uma situação ainda mais complicada O que eu tenho pra compartilhar com vocês é um pedido especial em nome de uma mãe Essa mamãe aí Aliás, toda...